Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o projeto cultural Contar, Brincar e Encantar para levar até vocês uma história bem legal. E com essa história a gente encerra aqui a nossa homenagem ao mês da consciência negra. E quem vai contar essa história para a gente vai ser a Irassema. E o nome da história é A Menina Tayó. Vamos lá, Irassema, conta essa história bem bacana para a gente. Boa tarde, eu sou Irassema Torres. Hoje, eu trago uma história africana de Kilsan de Oliveira. Faço parte do projeto Contar, Brincar e Encantar. Essa boneca foi eu quem fiz. Ela lembra todas as meninas africanas. E a história de hoje é de Tayó. Tayó é uma menina que tem seis anos. Ela tem um rosto lindo, seu rosto, mas parece uma moldura muito valiosa. Uma beleza rara. Ela canta e encanta. Ah, Tayó tem os olhos tão negros que parece que é noite. E traz nos olhos o brilho. O brilho parece que saem paíscas. É o brilho das estrelas. Ah, seus olhos são largos, mas parece uma pepita de ouro. Sua boca tem os lados grossos. Quando abre, só saem palavras de amor. Tayó, o que ela mais gosta são os seus cabelos black power. Black power, ela traz o mundo nos seus cabelos. E quando encontra seus amigos, eles olham para ela e falam, Tayó, seu cabelo é ruim. Ela diz, não, não, meu cabelo é cheiroso, é macio. E vocês têm dor de cotovelo. Só porque eu trago nos meus cabelos o mundo tão encantado. Tayó antes, os animais, as flores, os alimentos. Ela chega em casa recuperando dos amigos que foram indelicados e diz, mamãe, põe uma florzinha no meu cabelo. E a mãe de Tayó sai a fazer florzinha. Mamãe, hoje eu quero uma trança colorida com fios de lã dourada. E lá vai a mãe e faz uma trança tão linda no cabelo de Tayó. Ah, Tayó traz nos buzos no cabelo para lembrar a sua tribo africana. Tayó é uma menina inteligentíssima, que encanta a floresta, os animais, por onde quer que ela passa. Incrível mesmo é Tayó. Quando ela acorda, seu penteado está perfeitinho. E ela vê a mãe, uma rainha casta. Ela percebe que é filha desta rainha, que traz nos seus cabelos uma coroa de palha da costa. E Tayó também tem essa coroa. Todas meninas são princesas e as mães são rainhas. que vieram para o Brasil, mesmo forçadas, e traz na força das mulheres guerreiras negras africanas, que chegaram ao Brasil por volta de 1965. E hoje termina a história de Tayó, essa linda menina, que encanta e encanta, até hoje, lembrando, Zumbi dos Palmares, 20 de novembro, é o dia da consciência negra. E aqui termina a história da linda menina Tayó, a princesa Tayó. Muito obrigada. Vê como é que ficou.